Me apaixonei no jeitinho que ela faz A boca dela tem gosto de quero mais e mais Dá uma tesão quando ela dançar pro pai Tirando a roupa ela provoca acabar com a minha paz Vai, vai que tá demais Fode minha estrutura rebolando desse jeito que só você faz O mais brabo do Youtube é ele mesmo VT Magnífico, o astro da putaria Vai, vai que tá demais Fode minha estrutura rebolando desse jeito que só você faz Vai, vai que tá demais O mais brabo do Youtube é ele mesmo VT Magnífico, o astro da putaria Vai, vai que tá demais O mais brabo do Youtube é ele mesmo Me apaixonei no jeitinho que ela faz A boca dela tem gosto de quero mais e mais Dá uma tesão quando ela dançar pro pai Tirando a roupa ela provoca acabar com a minha paz Vai, vai que tá demais Fode minha estrutura rebolando desse jeito que só você faz Vai, vai que tá demais Vem de ser gostoso deslizando devagar O inapensado pai Vai, vai que tá demais Fode minha estrutura rebolando desse jeito que só você faz Vai, vai que tá demais Vem de ser gostoso deslizando devagar O inapensado pai Vai, vai que tá demais Fode minha estrutura rebolando desse jeito que só você faz Vai, vai que tá demais Vem de ser gostoso deslizando devagar O inapensado pai Vai, vai que tá demais Ai, 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 ai O mais brabo do Youtube é ele mesmo VT Magnífico O astro da putaria VT Magnífico VT Magnífico VT Magnífico VT Magnífico